Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vendigos, punks, loucos, um general Ficaram nessa casa por um mês Quantos amigos tenho pra reclamar? Da esquina da avenida 23 A casa abandonada As luzes estreladas O palco mais lento Eu e você Na casa abandonada Na casa Onde não devemos nada Para ninguém 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 Para ninguém